Boa noite a todos. Gostaria de convidar todos que escolham um lugar confortável aqui na Câmara Municipal. Eu sou o vereador Goura e dou as duas boas-vindas a todos, em nome de todos os vereadores e desta casa. A gente está aqui no Palácio Rio Branco. O Palácio Rio Branco é um palácio histórico, construído em 1891, cuja finalização se deu em 1895. Foi sede da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná até 1963, onde virou a sede do Legislativo Municipal. O Palácio passou por uma restauração recente. É aqui que ocorrem os plenários, a sessão plenária da Câmara de Vereadores, segunda, terça e quarta, das nove ao meio-dia. Vocês estão sentados justamente nos assentos, os 38 vereadores aqui de Curitiba, vereadores e vereadoras. Nessa legislatura, a 17ª legislatura, são oito mulheres vereadoras, o que é um acréscimo de 100% da legislatura passada, que tinha apenas quatro. Agora tem oito vereadoras. E dizer que é uma grande honra a gente estar podendo trazer arte, trazer cultura, trazer especialmente esta ocupação cidadã deste espaço histórico da cidade. E, especialmente, a gente ter aqui entre nós esse projeto lindíssimo que eu acompanho, acho que há uns dez anos já, Pathy, desde a apresentação primeira da Claudete, na biblioteca do Canto 1. E acompanho o trabalho do Otávio, do Gilson, de toda essa dedicação ao projeto da Elida. Eu fui estudante de letras clássicas na universidade, fui monitor de grego antigo na Universidade Federal, então, também tem esse envolvimento com os clássicos. Só pegar a folhinha aqui, que eu esqueci. Em suma, eu diria que é essa a importância do evento, a importância histórica, a importância simbólica. A gente também está aproveitando ainda o eco do aniversário da cidade, dos 324 anos, para trazermos essa declamação de Homero também como uma forma de celebração do aniversário de Curitiba. Então, como eu falei no vídeo que a gente divulgou, é uma tradição helênica dos gregos antigos de celebrar dos encontros com a narrativa de Homero. E eu queria agradecer algumas pessoas, especialmente o presidente da Câmara Municipal, Serginho do Balaguer, presidente aqui da Câmara, a diretoria de processo legislativo, na pessoa do servidor Elcio Pereira, que deu todo o apoio a este evento, especialmente também a diretoria de comunicação, Filipe, Velázaro e toda a equipe, a diretoria de cerimonial, o Fernando Lima, o operador de som, o Charles e a equipe que estão aqui apoiando, a equipe de segurança, o Alan, o Valdemar, o Matheus, e as meninas também, muito obrigado por todo o apoio. E um agradecimento muitíssimo especial ao Otávio e ao Richard, Rebelo, que imediatamente se animaram e se entusiasmaram com esta proposta. E, aos presentes, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela presença. Eu queria pedir que todos desliguem os celulares ou deixem no silencioso para a gente começar. Otávio, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui, um prazer e uma honra também, porque estamos na Câmara Municipal de Curitiba, o parlamento do município, e é um espaço que deve muito ser ocupado pelo povo. Aqui, os representantes disserem as leis, estabelecem as políticas da cidade, mas o principal motivo que move o representante público é o povo, a população. Então, eu fico muito feliz de que esses espetáculos e o trabalho que a gente vem fazendo com a Ilíada teve, dentro da sua trajetória, essa perspectiva de trazer vocês aqui hoje. Então, eu espero que isso continue, que siga com uma programação durante algum ano e que se torne um hábito mais comum do cidadão curitibano de frequentar esse espaço de debate. Quero agradecer muito e parabenizar a iniciativa do vereador Goura, que teve o ímpeto de trazer a ideia para essa casa. Espero que ela seja duradoura e profícua. Eu vou falar um pouco sobre o sentido da Ilíada. Até estava conversando com a assessoria da câmera aqui sobre qual a motivação, então, desse texto e da presença desse texto aqui nesse espaço de debate. A Ilíada é, certamente, o texto da tradição antiga que sobrou, talvez o primeiro texto, o primeiro grande texto do Ocidente. E é justamente na Ilíada que se estabelecem os valores básicos da democracia, do que a gente conhece como democracia. E, inclusive, a primeira assembleia da história ocidental, ela acontece na Ilíada, no canto 1. Os gregos estão padecendo de peste, eles estão ali acampados próximos à Troia. E Aquiles, que é um dos reis congregados, ele resolve chamar uma assembleia, então, para debater a situação, porque o exército estava todo morrendo. E o rei, até então, não tinha tomado nenhuma providência. Esse gesto é a semente da democracia no Ocidente. Onde não aquele que manda, o chefe absoluto só pode ter a palavra, mas aqueles que compõem a mesma iniciativa também podem ter acesso. O que aconteceu nessa primeira assembleia, então, é que Ulisses, aliás, Aquiles estava falando pelo bem do povo, que estava morrendo, e Agamemnon, o rei dos gregos, e o chefe ali da expedição, não gostou muito daquela pergunta, porque, segundo o Calcas Testórdes, o profeta que foi chamado para explicar o caso, a culpa era do rei. Então, era um assunto indigesto, assim, para o Agamemnon. Como era para o bem do povo, o Agamemnon foi obrigado, então, a entregar a escrava que ele tinha, a Briseida, para que os gregos não morressem de peste ali na praia. Mas, em troca disso, ele toma a escrava de Aquiles, a Briseida, e o Aquiles, a partir de então, resolve não lutar mais. Ele diz, olha, ok, vocês me ofenderam, eu vou cruzar os braços e decido uma guerra com vocês. Esse é o tema principal da Ilíada. Na verdade, é uma disputa interna. É um dissenso entre os gregos na ocupação de Troia. Acarretou em muitas mortes. Homero, no início do canto 1, ele lamenta esse fato. Quer dizer, essa briga entre Aquiles e Agamemnon provocou que muitos jovens morressem. A dor que Homero apresenta ali não é tão só a dor pela morte do ser humano, porque a morte é natural, mas ele lamenta a morte antes do tempo. E talvez esse seja o grande princípio civilizatório. O ser humano não luta contra a morte, porque todos nós iremos morrer. O que a gente luta contra é a morte prematura, a morte injusta, a morte, quer dizer, ou a vida desassistida. Então, bem, no canto 16, acontece um fato muito epifânico, importante na Ilíada, que morre Patroclo, que é o principal amigo de Aquiles. Uma pessoa que ele tinha um afeto enorme. E Aquiles é o tempo todo solicitado para ajudar os gregos e salvar os navios, e ele está tão abalado com o Agamemnon que ele se recusa. E só quando morre o Patroclo, que é o melhor amigo dele, é que então ele resolve voltar a lutar. Nós estamos fazendo aqui o canto 16, eu acho que tem várias motivações. Uma delas é a trajetória do Richard, também, que é um dos decanos da nossa companhia. Iniciou os trabalhos juntos, os primeiros quatro cantos, com a Patrícia Reis, que está aqui, com o Lourine Nelson Vadimir. Eu, na época, dizia também um canto da Ilíada. E o Richard já apresentou esse texto dele na Biblioteca Nacional, em 2006. Apresentou também no Museu da República, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus. E, em janeiro desse ano, apresentou em Teheran, no Irã, a convite da Universidade de Teheran. E, dentro desse trânsito todo, para fazer em diferentes cidades e países, a gente veio perceber também que, talvez, esse nosso projeto seja um projeto pioneiro no mundo. Eu ouvi do embaixador da Grécia, no Irã, que ele não tem conhecimento de nenhum outro grupo que performatize a Ilíada inteira, como nós fazemos com o texto integral. Então, esse é um dos sentidos de nós estarmos também trazendo o canto 16 aqui. e ele traz uma metáfora muito importante, eu acho que para o momento que a gente está vivendo. O Aquiles, na Ilíada, ele só volta a lutar e ajudar os gregos quando ele perde o melhor amigo, depois que muitos morrem. Então, talvez seja esse um ponto para a gente pensar. Será que a gente deve esperar a frota queimar para depois ir em socorro? Então, talvez uma espécie quase até de exortação de que a gente não deve esperar o pior acontecer para agir. No canto 16, então, numa breve sinopse, ele inicia com Patroclo, chegando até Aquiles e pedindo as armas do Aquiles emprestada, porque os amigos estavam todos morrendo no campo e ele mesmo se recusava a ajudar. Então, tem uma longa conversa. O Aquiles, primeiro, estranha, acha, por que você está chorando? Morreu meu pai? Pergunto o Aquiles para ele. E o Patroclo diz, não, não morreu seu pai, não, são os nossos amigos que estão lá morrendo e você não faz nada, você não tem coração, não parece nem filho da sua mãe, disse o Patroclo assim. Aí o Aquiles reagiu, mas o que você está dizendo? Mas que bobagem, eu não tenho medo de nada, etc. E o Patroclo, então, pede para ele emprestar as armas. Olha, se você não vai lá ajudar os amigos, então me empresta que eu vou. E o Aquiles empresta. E ao emprestar não só as armas, como vários soldados do exército dele, ele diz assim, olha, você vá até lá, expulse os gregos da frota e volte. Não queira se confrontar com o Heitor. O Heitor era o grande general troiano que comandava o exército inimigo. E assim, então, o Patroclo vai em ajuda dos gregos e consegue expulsar os troianos ali da proximidade dos navios. Só que, nesse meio tempo também, ele se confronta com Sarpedon, que é um outro grande herói troiano, é um lício, mata Sarpedon. Tem um momento muito interessante, que vocês vão ver na performance do Richard, que momentos antes do Sarpedon morrer, tem uma conversa no céu entre Júpiter e Juno, que são os principais deuses do mundo grego. E o Júpiter, ele estava vendo um filho dele morrer, o Sarpedon era descendência dele, ele estava triste, pensando, poxa, será que é salvo ou não salvo? E prova de cima. E aí a mulher dele, a Juno, que inclusive lia os pensamentos dele, chega para ele e diz, oi, Júpiter, se você salvar o teu filho, todos nós vamos querer salvar os nossos filhos. Então, é um momento na história, no mito grego, onde uma voz feminina impõe um limite para Júpiter. E ele baixa a bola e diz, ok, então, eu não vou salvar o meu filho, porque seria injusto. Então, eu acho que tem várias passagens, inclusive, na Elíada, que falam isso também, do direito feminino e da importância da mulher. Bom, Sarpedon, então, morre, assim, porque Juno interferiu. E logo, a próxima aventura é o encontro entre Patroclo e Heitor. E, neste caso, aí, o Patroclo leva a pior, porque os deuses já tinham sinalado aquilo, que ele não poderia, então, matar o Heitor, até mesmo porque seria uma vergonha para Aquiles. Imagine, desde o começo da história, eles estão dizendo que é o Aquiles que vai matar o Heitor. Daí vai lá, o Patroclo mata o Heitor, a Elíada teria acabado no canto 16. Então, o Patroclo morre e fica esse peso e a dificuldade de dar a notícia para o Aquiles. Na sequência do canto 16, eles escolhem o antíloco para dar a notícia para o Aquiles, porque eles achavam que o Aquiles ia ficar tão brabo quando ouviu essa notícia, que pudesse ou matar o mensageiro que foi contar para ele, ou se degolar com a própria espada. Então, eu acho que, em linhas gerais, a importância dessa relação entre Aquiles e Patroclo e o ato insano do Aquiles, de certa maneira, outorgar a outra pessoa, ao Patroclo, aquilo que ele mesmo se destinava a fazer. Então, volto a repetir, que talvez a mensagem que fique aqui, no Parlamento Municipal, é isso. Até que ponto a gente deve esperar? Ou seja, há tempo para agir. Vou falar do Dorico Mendes antes. Acabei fazendo a sinopse. E é muito importante também falar do Dorico por vários motivos. Nós não estaríamos dizendo esse texto aqui se ele não tivesse traduzido. Esse é o primeiro. Ele é o nosso, não só o mero brasileiro, mas como também o Virgílio brasileiro. O Dorico Mendes traduziu toda a obra do Virgílio para português e toda a obra do Homero. Não publicou em vida. A Ilíada e a Odisseia foram publicadas depois da morte dele. E o Dorico foi um parlamentar. Ele exerceu quatro legislaturas e participou da primeira Assembleia Legislativa Brasileira. Então, o Dorico Mendes, além de ser um intelectual, e um artista do naipe que era, foi uma das pessoas que ajudou a construir o Estado brasileiro. Acho que é um exemplo também, para a gente pensar, da atuação parlamentar e da importância da cultura na atuação parlamentar. O Dorico Mendes deixou escrito, inclusive, algumas indicações para a publicação da obra dele. e ele tinha, por finalidade, para além do seu ideal artístico, ensinar literatura portuguesa para os brasileiros. Eu queria facilitar o acesso ao acúmulo de conhecimento histórico e as coisas que ele, como alguém que teve acesso a estudar na Europa, poder ler e trazer isso para um público maior. Eu acho que eu já falei bastante, quero mais uma vez agradecer a presença de todos e lembrar que a presença da arte aqui pode, de alguma maneira, trazer novas esperanças e mais luzes para a cidade. Então, eu vou chamar o Richard Rebelo agora para falar o canto 16 para você e peço luzes na Assembleia. É isso. Obrigado. Aplausos Danal Fervia o prélio E ao divo Aquiles Vem patroco A verter Cálido choro Como de celsa rocha Em fio Brota fundo O olho d'água Como ouvido O encontro O amigo Velocíper Patroco Pranteias Molimente És qual menina Que da mãe Apressada Após Reteina pelo vestido E em lágrimas Olhando o instale Até que em braços A receba Aos mirmidões A mim E novas trazes Veio de fitia O anúncio Vivem consta Menetes e Peleu Cujo trespassos Tinha de entristecermos Ou lamentas Os que ante as cavas Naus Ingratos morrem Não ocultes amigo As mágoas tuas Gemente assim Patroco Não te agastes Aquel sem par Dor grave Oprime os nossos Os mais valentes Já feridos Jazem De lança O atrida E o lisses E frechados Na coxa Eurípelo E no pé Diomedes Médicas mãos Os curam Cuidadosas Mas não se dobra O teu rancor Pelides Nunca ir a tal Me segue Herói funesto Quem mais Em teu valor Fiar-se pode Quando não livras Da ruína Os gregos Nem te gerou cruel Peleu Nem tetes Filho és Do turvo mar De broncas Penhas Se agouros Tênes Se de joviar Canos Declarou-te a mãe Deusa Ao menos Dá-me teus Mirmidões E aos nossos Plume escasso Talvez serei Tua armadura Emprestes Crendo-te Em liça Os teucros É fatível Cessem do assalto E aos márcios Gregos Deixem útil Breve Respira Em tanta lida Frescos Nós outros O inimigo Alasso Fácil Do campo Ináus Rechaçaremos Ai Nécio Implora E o fado E a morte Chama Suspira Aquiles Como Eu Bom menécio De agouros Me temer De jove Tetes Nada me revelou Mas dói-me o agravo De um prepotente Par Que o prêmio Ganhe por minha lança Na invadida praça A jovem Bela escrava Arrebatou-me Dói-me sim Que se a trida Matirasse Como das mãos De gnóbio Vagabundo Ouvir-se o passado Nem perpétuo Ódio Quero nutrir De não depô-lo Voto fiz Sem primeiro A minha esquadra Chegar O estrondo E a pugna O arnês Que pedes Veste-o Conduz os Mirmidões Fogosos De teucros Nuvem Bastas Nao circunda Pouca Aurela Da praia Os danos Resta Ilho Em peso Concorre A falta Inunda Não vem mais Luzir Meu capacete Se o rei Me fora justo Tinham Em fuga O fosso De cadáveres Enchido Ora O pugnando O exército Empurrá-lo Não mais Braveja De homédeia Lança A voz Calou-se Das goelas Do atrida Abominável A deitor Homicida Ao seus Troveja Guerreiros Vivas O triunfo Aclamam Suspatroclô Das naus Remove a peste Anda Acomete A frota Não se abrase Que nos deve Repor na doce Pátria Ouve E do meu Conselho Não te ouvires Que honra Os danos Me prodigam E a cativa Gentil Me restituam Com magníficos Dons Repulsos Volta Embora O esposo Altíssimo Dijuno Te apreste Agora A glória Os bélicos Ectórios Não combata Sem mim Que me é Desdouro Nem ávido Exultando Na carnagem Aos muros De ilho Exército A vizinhos Pois descerá Do Olimpo Um dos supremos Talvez o longe Vibrador Que os ama Salva As naus E retorna Eles pleiteiam E raso O campo Ó sempre Eterno Padre Minerva E Apolo A morte A nenhum Teucro E a nenhum Grego Poucas Escapos Ambos Só Ilho Sacra Derribar Nos caia E rojões Entretanto Ajax Vechado Mal se sustinha Que o domava Jove E o darbejar Contínuo Em torno As fontes O elmo Órido Roqueja E o brilhante Artífice Cocar Alvo É dos tiros O pavês Do ombro esquerdo Já tem laço Mas quedo Apara a chuva De arremessos De anélito Açodado Os membros todos Escorrendo em suor Mal resfogava Aumentando Um perigo Outro perigo Musas Do Olimpo Recontai-me Como o fogo Se ateou Na argiva armada Onde a espiga Se encava De montante Corta O priâmel O freixo Ao telamone Que vibra Ástio e inútil E cai no chão Tinindo a cuspe De hênia Treme o indômito Ajax Reconhecendo Que obra é celeste E o senhor do raio Decide Que era os teucos A vitória Enfim Recua A infadigável chama Remessada ao baixel Inextinguível Pega de popa A proa Então Vê mente Bate aqui Liza coxa Eia patroclo Vejo lavrar Tenaz O hostil Incêndio Não se nos tolhe Ao meio A retirada Já já te arneses E eu reúno As hostes Singe O menés Deslumbrante Saio Com prata Arfivelando As finas grevas Ajusta As pernas Estrelada Ivaria Liga os peitos A do veloz pelides Éria Coirás O clave argente O gládio Pendura O grampavesso Sólido Ombreia Põe a forte cabeça O casco Insigne De nutante Penacho E orrente Cristo Vale das lanças Ao seu pulso Adapta E a do eácida O disforme Argeu nenhum Só ele manejava Cortou Quirão Seu freixo No alto pele Onde heróis Futuro Dando a pele O dada A automédon Manda Prontar O coxe Pagem Fiel No afogo Das batalhas Esse Junge Os ligeiros Chanto E bai Ao vento Iguais Podar Garpia Ao sopro De zéfero Num prado Os conceveira Junto ao rio Oceano Ata A boleia Com imortais Forcéis Pedas O fero Prea De Aquiles De Etion Nos muros O filho De Peleu De tenda Em tenda Arma Os seus Quando cruz Vorazes Lobos O estômago A instigá-los Dilacera Montez Servo Ramoso Em alcateia Rubros Os queixos Com delgadas Línguas Lambem De cima Funda Escura Fonte E teso O ventre A ímpar Cruor Vomitam Mais gana Ainda Os instiga E os acorçoa Dos mirmidões Os príncipes Não menos Que o amigo Aldaz Famintos E animosos Doe Ácida Ladeia Que os Ginetes E adargados Belígero A fervora Cinquenta Lestes Naus A troia Aquiles Caro ao saturno Trouxe Com cinquenta Remos Em cada Uma E a cabos Cinco Divis Humano Presidia A todos Menéstio Encoiraçado Era o primeiro Que a espeque O rio Gênito De jovem Polidora Fariu Gentil Mulher Que ao Deus Se unira Assido Nada O criam De Boros Periério Que lhe esposara A mãe Com um dote Imenso Era o segundo Eudoro Que houve Oculta A de filas Garbosa Polimela Guardecida Mercúrio Amoa Vendo a cantos Guiar E danças Da áurea Arqueira Diana Estriptosa E subindo Manso Ao quarto Virginal Teve esse Rápido Egrégio Campeão Mas desde Que ao Lume do Sol Odeu Cruíssima E Lítia Casou-se Com Polimela O actório Ekeclis Dotando-a Com mil Dons O avô Cuidoso O criou Como seu Era o terceiro Pisandro Memálides Que excedia Na lança Os mirmidões Patroco Exceto Era o quarto Ectifênix Quinto Alcimédon Famoso Laerceio Tudo Aquiles Ordena E diz Severo Não vos Esqueçam Mirmidões Que a bordo Ameaçáveis Os troas Que frequente Condenando O meu ódio Minhas clamáveis De fé o amante Amamentou Pelides Tirando Os sócios A inação Constrange Pois que ira fatal Caiu-te na alma De volta a casa O pélago Suquemos Ei no conflito Pelo qual Bramies Quem tiver coração Corra aos troianos A voz Régia Afogueia As filas Todas Como a prova Dos ventos O arquiteto Em parede Suberba Ajunta As pedras Ajunta-se Elmo A elmo Escudo A escudo Lado A lado Os varões Tocam-se E ondeiam-se Indistintos Perachos E cocares Só os dois Patroclo E alto Médon Concordes Em ferida Batalha Os presidiam Vai a tenda Aquiles Abre a tampa Da que a mãe Argentípede Lidera A partida Arca-lousã De agasalhados Capotes Cheia E túnicas E mantas E tapetes Felpuros Copa-tira De alto Lavor Onde ele Só bebia E a jove Só alibava Com enxofre Untada A expurga E em água A purifica Também lavando As mãos Por puro Vinho despeja E em meio Aos guerreiros Posto Aos céus A vista Ao fulminante Padre A seus rogos Atento Assim Grindada Jove Pelasgo Tu Que longe Habitas Em dodona Iberna E fria Dos selos Teus intérpretes Cercados Que de pés Andam nus E em terra Dormem Já que por honrar-me Os dana Os afligiste Eu permaneço E de muitos A testa Envio o sócio Dá-lhe vitória Real te sonou E a coragem No peito Lhe confirme Heitor Aprenda Se é de si Forte o amigo Ou se invencível É só quando o combate A minha ilharga E depois Que do tumulto E do assalto A que volte Com o meu arnês Inteiro E os meus soldados Previsto Jove Anui Somente Em parte Salve Patroclo As naus Mas Não se salve Depois que lida Supris O peleio Entra na tenda A copa na arca Fecha A porta Volve E espectador Ainda quis ser Da astroz Mortífera batalha Como patroclo Bizarro As hostes Marcha Até que Austroas Remetem Corajosas Quando as vespas Que encelam-se Na estrada Insensatos Meninos Irritando Público Mal Preparam Buliçosas Se por descuido As toca O viandante Elas com forte coração Rebentam Em defesa Do enxame Assim Prorrompem Os mermidões E a copiada Ruge Grita Patroclo Ó sócios Dopelides De quem sois Recordai-vos Hoje com façanhas Honremos Este herói Dos heróis O amplo dominador Confesse a culpa De agravar O fortíssimo Dos gregos Com tal Estímulo Abençados Em torno As naus O alarma Horrível Soa Vendo O menés Coruscar Nas armas E o mesmo Auriga Trépidos Os teucros Desconcertam Cuidam Congraçado E ácida Veloz E olhando Em volta Cada qual Busca E fujo A estante Par Patroclo Estreia Com Fulgente Lança Onde mais Tumultuam Junto a Copa Do grão Protesilal Fere O ar Modestro A piriquimeu Que os Ectis Peônios Caldilha Do amidon E do axilar Vai de costas No porre Gemendo Rola E a flor Dos seus Espavoridos Foge Remove E extingue O fogo E atropelados Danau Já semiardida Os frígios Deita Por entre as outras Com ruído enorme Derramando-se Os danaus Os repulsam Só quando espalha Júpiter Fulgúrio O negrume Do cimo Da montanha Aberto Maxmoeter Aparecem Rocas Píntaros Bosques Tais os danaus Livres do incêndio Um pouco Respiraram Porém Dura ainda Cúbina Que os troianos Costas Não davam todos Mas forçados Iam deixando o campo Irresistindo Cada chefe Em contrário A coça E mata Logo A bronze O menécio De arelico Fratura o fêmur E o debruça Em terra A toas Que do peito Arreda o escudo Prosterna Menelau Na arremetida Mégis lanceia a perna Onde há mais Poupa O nobre Anficlo E os nervos Lhe discos Antílopo Na história Gere a ponta A atínio Espeta O lado E o prostra Mares Antifraterno Corpo Ao grego Vida Mas traz Médes Prevenido O golpe No ombro Lhe mete A cúspide Lhe corta Os músculos E peneleu E peneleu E peneleu Que se entrechocam Botes errando As lâminas Recorrem Lhe com No hostil Cocar Lhe imprime O gládio E do punho Estrala Peneleu De um revés Lhe fende O colo E a cabeça Da pele Só retida Lhe dependura E os nervos Lhe desagre Merion Desenvolve Após a camas Ao montar O escalavra No ombro Destro O fusca Se lhe avista E ruido Coxe De pique atroz E do meneu De erimas Por sobre o cérebro Atravessa A boca Racha Alvos Ossos E desloca Os dentes Os olhos Dois Infiltram-se De sangue Sangue Das ventas Bolha E abertas Falsas Da mera Morte O envolve A nuvem Basta Cada herói Grego Assim Talha Uma vida Como lobos Roases E despreita A mães Roubam Cabritos Ou cordeiros Cujo pastor Os descuidou No monte Não sobre os trovos Que ouvidando O bril só Não O risco Na fuga Se afiosa Ansioso O grande Ajax A Heitor Procura Que a dargando Experiente Os tiros Os unido O sil Observe E inclinada Vitória Ainda constante Vela Nos companheiros Qual do Olimpo Ao céu Vai nuvem Se o Nimboso padre O éter Sereno Touda As naus Espedem O trepido Tumulto Os deitor Passam Indebandada E os rápidos Ginetes Apartam Dos seus Que o Fosso Embarga Quantos Corséis Na escarpa Escorregando Quebram Temões Donos E coxas Largam Uns Alenta O menécio Outros A coça O ignito Furor Os gritos Fogem As estradas Enchendo E os corredores Por turbilhões De pó Que os ares Curvam Das naus E tendas A cidade Voa Trota E se envia Onde há maior Distúrbio Milazurra Sob os eixos Muitos rolam Dos voltos Clamurosos Carros Os imortais Unguíssonos Dos deuses Tom Preclarapeleu Transpõe o fosso De um pulo E de ir O impulso Tem patroclo Sob heitor Que é de biga Arrebatado No outono Quando Júpiter Sanhudo Contra o julgar Dos homens Que a justiça Do foro Banem Sem temor Dos numes A negra terra Agrava De chuveiros Um tal fúria Desfecha Que em dilúvio Rios Dos montes Cementeiras E águas A gemer Se precipitam O vasto mar Purpúrio Assim Nitrindo Iam na desfilada As teu prazeres Rotas as hostes Para as naus Patroclo De ilho Tolendo o ingresso Desejado As repulsas E entre a praia E o chanto E o muro Gira a vingança E a morte Nude escudo Fere a pronos O peito Os membros Lacha E fragoroso Expira De outro bote Prosta A enópe O testor Que perturbado No assento Encolhe-se E demite As rédeas Pela bestra maçã Lhe fisga os dentes Assim contrai a lança E qual se pesca De linha E anzol De cima De um rochedo O gran sacro O gran sacro peixe Pela boca E ante Do carro abaixo Tira inanimado Joga uma pedra E iria-lo Que arrosta O elmo parte A cabeça racha Em duas Um após outro Patroclo Ao chão Derriba A irima Zianfotero Epalte Pires Ecto Enfio Até problema Demastora Polimelo Argeia Dizia Evipo Dele Sarpedon Vendo os seus Domados Repreende os nobres Lícios Onde Lícios Fugis Como sois ágeis Porro a provar O armipotente braço Que a tantos campeões Tole os joelhos Do carro Eis Salta E apeia-se Patroclo Quais de bico Recurvo E garra Adunta Sobre alta penha Dois Abutres Travam-se Eles Gritando Ao contemplá-los Para consorte E irmã Suspira Jove Ah Dos homens O mais caro Ah Meu Sarpedon A lança Do menécio Está votado Exito Na alma Se na alícia O ponha Subtraído Ao combate Lutuoso Ou Se ao cruel Destino Deixe entregue Mas A augusta Olitáuria Que proferes Ó formidável Júpiter Salvar-os Mortal A triste Parca Já Fadado Salvam Porém 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 Do céu Não Tens O Ascenso E digo Mais E reflete A pátria Vivo Se envias Teus Sarpedon Outros Numes Da injustiça Irritados Onde os filhos Onde os filhos Muitos Livrar Que antigo Estão pugnando E do teu predileto Se as piedade Mal do menécio A mão do alento O privo Consente a morte Ao sono Que o transporte A opulenta Alma alícia Irmãos e amigos Façam-lhe exéquias E lhe sagrem Pios Túmulos Aos mortos Honra Extrema O pai De homens E deuses Resignou-se Porém Pelo filho A quem Da pátria Longe Na feraz Troia Imolará Patroco Asperge a terra De sanguíneo Urbado Já se contrasta Mas Patroco Ao bravo Pagem Do rei Sarpeda Transimelo Vulnera No imo Ventre E solta a vida Sarpeda Um grande A lança impetuosa E o golpe Errado A pá Direita Fere de pedras O corcel Que invasca Geme na arena Espernear Inspira Chanto Escolceia Ibar O jugo Estala E as bridas Se embaraçam Ao que atado Ao temão Jaz no pó Na afronta O asteiro Automédon Provê De junto A coxa Robusta Saca A lâmina A aguçada Aldaboleia Prestos Louros Talha Direita A imortal Biga O freio Acorde Aos dois Rói nova Sanha E fogo Novo Ainda A sarpeda Falha Cuspe De hênia O ombro Só roça Esquerdo Mas patroco Sobre a Sobre a Flexipe Pés Se pugnás Se pugnás O mando Assumes Por sarpedon Concita Os cabos Todos A pelejar A lança Tu mesmo Enrestes Infâmia E opróbrio Te serão Perpétuos Os gregos E a A E a E a E a E a Frechada Nada Nada Posso Empreender Mas sarpeda O morto Já Sem que Ao valente Filho Acuda Jove Ó rei Se quer Sara Minha ferida Alivia-me Afim que Os lícios Esforce E o cadáver Eu mesmo Lhe defenda Benigno Febo As dores Já lhe acalma Veda O sangue E o roubora Exulta Glauco Da proteção Do Deus Primeiro Aos chefes Lícios Procura E achei O passo Aos teucos A Genor Se dirige E Polidamas Mais A Emeas E Heitor E a este Esprova Sócios Esqueces Quem da pátria E amigos Longe perecem Nem salvá-los Queres Sarpeda O morto Já Dali Se apoio Valoroso Eloquente Justiceiro Pelas mãos Do memécio O prostrou Marte Indignai-vos Com sócios De que o dispam E insultem Mirbindões Vingando Irosos Ao que Ante as Naus Abotes Aterramos Lavra Um luto Geral Que estranho Embora Esteio Era de Troia E o mais Galhado Entre os Galhados Dos lixos Por Sarpedon Chameja E os Guia E Heitor Patroco Os Dana Os Instigando Os Ajax De si Fogosos Vós Vós E aquivos Pedirão Maridos E a Troia E a Troia embebe-lhe no seio. Ao baquear do braço, um grito solta. Com mágoa, os danos. Com prazer os troas, e um derredor se apinha. Mas briosos vêm de encontros de Deus. Merion derriva ao das Laogono, e o netor progênito e deu jovem ministro, nume ao povo. Sob a orelha e a maxila o pére e prostra. O Anquísio, a Merion dispara, crendo-o enfiar na remetida. Ele, previsto, se proclina, o freixo por cima zune, enterra-se na areia, e o ponto fixo treme. Até que Marte, a fúria impetuosa lhe aquieta, pois dardou mão robusta, o bote inútil. E Enéas irritava, és bondançante, mas o pique, Merion, certeiro fosse, e pra sempre te afracar as pernas. Ao que retorque o asteiro, és forte, Enéas, mas nem a todos que arrostar-te a ousarem, tu contes extinguir, mortal da ceste. E ao tocar-te o meu bronze, embora sejas na destra afoito, me darias glória a tua alma, ao rei da lúgobre quadriga. Mas o Menecio, a Merion censura, que te presta o falar, valente amigo, antes que um morda o pó, com feroz, nunca arredarás os teucros do cadáver, ao braço a guerra, ao parlamento a língua, não palavras, sim obras. Nisso, marcha e o ladeia, Merion, dei fora. Qual soa a mata em fundo vale dos lenhadores, os contínuos golpes? Eles em todo o campo o estrondo excita, de hênios ameses, bipontudas astas, elmos, lorigas, e broquéis, e espadas. Desconheceram esperto ao lício cabo, desde os pés a cabeça de pó coberto e sangue e tiros que cercam-no e vozeiam como na primavera um curral moscas de alvos-tarros de leite em rodas zumbi. Júpiter, filtros de combate, medita ansioso de patroclo o fado. Se ali, sob Sarpedon, o Priâmel, o Imolim e Dispa, ou, se ele ainda há vários lances no extremo afã, por fim resolve que o fâmulo de Aquiles com matança repila o chefe e os teucos. O coração primeiro a Heitor quebranta. A balança te ao pender sentindo. Nem os lícios resistem vendo em meio jazer seu rei de um vasto morticínio, pois sobre ele muitíssimos caíram quando Saturno e o prélio exasperavam. Despe-lhe as éreas coruscantes armas que as naus remete o vencedor patroclo. Desafego no bico. Anda, filha, e sob os dardos meus sarpedam o erga puro do negro sangue, a parte de veia limpa o lava e de ambrosia veste-me imortal roupa e aos dois gêmeos cursores morte e sono o dá. Irmãos e amigos façam-lhe exéquias e lhe sagrem pios, túmulo e cipro aos mortos honra extrema dócil apolo doída ao campo desce e sob os dardos a sarpedam ergue puro do negro sangue a parte e vem a lipa o lava e de ambrosia veste imortal roupa e a morte e ao sono o dá e na opulenta a alma alícia o depuzera a automédon excita e aos inimigos deita o coche patroclo e se os preceitos louco não desprezasse do pelides o trespasso evitara mas o de homens vence o aviso de jovem e a fugenta e ao forte que instigou tole a vitória ao grego estimulando a quem menesto derribaste primeiro a quem postremo quando a morrer os deuses te chamaram a adestro e éque e mega desperime autonoou melanípulo enfim pilarte mata-os os mais persegue e a de altas portas a tremebunda lança a joelhada na gran torre e se apolo não o parasse em mal dos danos e a favor dos troas o herói pelo espigão do altivo muro três vezes trepa três empurra a interna destra e bate o fugente escudo qual deus indo vestir disse apolo não mais patroclo os fados vedam ilho santa arrasar compete abraço que o teu muito mais forte ao grande aquiles temendo a frecha do agastado apolo retrograda o menesto as portas ceias tem-se heitor cogitando se os cavalos de novo atire a turba ou clame as tropas e as congregue ante o muro e enquanto hesita aproxima-se apolo na forma de ásio tio seu maternal verde e guapo de dimas geração que as margens do sangário habitava e assim lhe fala que viu moleza heitor há quanto em forças te cedo eu te excedesse que da inércia te havia de pesar anda o zumbiço nos protege busca matá-lo e dê-te a glória a febre diz e torna refega heitor ordena o belá cebrião que açoite as éguas e entre em peleja o deus corre as fileiras turbe assusta os ateus exalça os treu despreza os mais heitor só trata e marcha contra o memécio que do coche pula na cestra na direita um branco áspero seixo ocupa e forcejando errado joga mas não foi baldio que acerta em cebrião priame o espúrio tendo as rédeas a origa as sobrancelhas o esmecha a pedra e o osso lhe espedaça vaza-lhe os olhos na poeira ele exânime ao chão vai de mergulho e patrúculo a zombar ah como é ágil de nau saltara no piscoso ponto como da cela e a mergulhar nas vagas sustentara de ostrinhos a maruxa são bons são bons mergulhadores os troianos aqui remete a cebrião em guisa de agro leão que é mal ferido e nime a ardência o perde pronto apeia-se eitor pau num cabeça cruz também dois leões morta corça que térrimos disputa os dois patroco e eitor da pugna mestres portarem-se almejando a cebo bronze brigam por cebrião dos pés o aferra o menécio e o priâneo da cabeça teucos e argeus frenéticos se abarcam quando em floresta ou brenha de euro inoto o sertame sacode o cortiçoso o corniz e o freixo e a faia gemebundos seus longos ramos estalam num contínuo fragor tais se entrelaçam não pensando na fuga desastrosa de cebrião em roda os contendores em recíproco ataque atrocidar-se lanças voam setas pregam-se dos nervos rechinando e a rodar pedras aos combatentes os broquéis a bola da boleia esquecido o herói se estira em turbilhão por grande espaço e enquanto o sol montava atiros morrem de parte a parte mas no seu declive era imensa dos gregos a vantagem que a cebrião arrancam do tumulto do acervo das armas e o despoja patroclo amar-te igual medonho urrando três vezes ruim três vezes mais a nove mas ah da quarta ó campeão divino luziu teu fim terrível sai apolo oculto em nevoeiro a mão pesada lhe carrega no dorso e larga os ombros vidra-lhe os olhos súbita vertigem desenlaçado o esguio capacete rola aos pés dos unguíssonos tinindo sangue e pó sujam as crinas e as cimeiras nunca dantes manchadas quando ornavam do divo Aquiles a venus da fonte na cabeça de Heitor pra seu dano pôs jovem esse elmo reforçado e rígio de patroclo nas mãos rebenta o pique dos louros o pavê se lhe desliga mesmo o febo a coiraça lhe desprende quedo e estúpido transpassa pelas costas o pantóides jovem eu forbo asteiro selermo e adestrado que dos carros novel já despenhou vinte inimigos e a ti menés te feriu primeiro sem derribar-te e assim que extrai a lança mete-se no tropéu pois não se atreve a encarar com patroclo bem que inerme esse opresso de um nome e vulnerado aos seus retrocedendo ia salvar-se mas Heitor ao magnânimo ferido e em retirada vem pelas alas no vazio lhe ensopa o eneogume tomba o herói com fracasso e os gregos gemem são quando um leão com um javali forçudo beber ambos querendo em fonte exígua luta cruel empenho em ar do cume até que o cedo assodado enfim sucumbe tal ao memécio a tantos pernicioso diz alma Heitor sobre ele ovante o insul creste assolar demente a pátria nossa e a tua sobretaído dividia as teucas embarcar por defendê-las desse dia serviu é que os sonípedes cerdosos de Heitor a pugna o levam por guardar seu decoro é que na lança os troianos superam belicosos hão de comer de mísero os abutres nem vale o forte Aquiles que ao ficar te recomendou de certo as nasbojudas não me revertas cavaleiro amigo sem que de Heitor ferino rasdes dos peitos a cruenta loriga essas palavras seduziram-te louco e te perderam e lângu o menés ora blaçotes domado eu fui por Júpiter e Apolo que mesmo o próprio arnês dos ombros me arrancaram sem eles como tu vinte guerreiros acabariam pelo meu dardo todos mas fatal sorte e o filho de Latona e entre os mortais eu forbo me renderam és terceiro e despojas um finado ouve e do meu conselho não te ouvires longo tempo não viverás a feia parca já te aguarda sobre a lança do eás da invencível disse me expira dos membros desatada a alma voa aos infernos lamentando seu viril esforço e mocidade ao morto fala Heitor por que me agora destino tal quem sabe se ao nado da pulcrico na tetes e da vida extinguir nisso o calca e o hênio pique da ferida sacando o ressupir no corpo com ele afasta o enresta ansioso traz o pagem deforme do peliris automédon e os imortais de netes apeleu dom celeste arrebatado Obrigado Muito obrigado 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 Muito obrigado 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 Podem sentar Agora teremos uma palavra breve Eu sei se minha Minha não Bom A gente se sente Queria agradecer a oportunidade Goura Obrigado pela oportunidade Obrigado essa casa pela oportunidade Otávio Obrigado por essa luta incessante que já faz completando 17 anos Nós somos sim o único grupo de homeristas do mundo A gente descobriu isso em Terã no começo do ano quando eu e Otávio estivemos lá participando de um festival internacional e pela Embaixada do Brasil e o Consulado Grego e nós descobrimos o quanto decorar um texto assim e fazer ele como um rito do jeito que se fazia muito muito antigamente é uma coisa que não se faz hoje em dia e mesmo os gregos ficam espantados para nós é uma satisfação para a cidade é um grande presente nós estamos há 17 anos preocupados com educação leitura e cultura nosso trabalho é muito sério e tem muita qualidade um dia tenho certeza um dia ele vai ser visto de uma maneira muito importante nessa cidade no Brasil da mesma maneira como nós fomos vistos lá na Pérsia num escritório numa sala e alguém disse vamos trazê-los para cá e a história resumidamente foi que em 10 dias fez-se passaportes comprou-se passagens e chegou-se a terá no Irã para participar de um importante festival duas pessoas dessa cidade levando um trabalho que tem 17 anos que envolve muita gente Gilson, obrigado obrigado para a Patrícia Campelli e todo mundo da companhia Ilia Dalmero se quiserem acompanhar Ilia Dalmero WordPress tem toda a história da nossa companhia lá tá bom? então é isso gente, obrigado viu? boa noite Obrigado só essa lembrança amanhã às 8 horas no Teatro Londrina no Memorial da Cidade canto 5 da Odisseia com Fernando Marés às 8 horas de amanhã e às 8 horas de sábado muito obrigado gente só justamente para a palavra final agradecimento a todos e que essa casa possa cada vez mais receber a arte a cultura de Curitiba Otávio e Richard mais uma vez sem palavras viva uno um ah 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 ah